E eu já vou chamar essa maravilhosa Meiriane Crepaldi, toda de verde. Bom dia, lindona. Bom dia, pra entrar no verde. Ai, eu amei sua roupa. Seja bem-vinda mais uma vez. Meire, queria até fazer uma introdução, né, pras pessoas entenderem. Endividado, o paranaense acho que é um dos povos mais endividados do Brasil. Se você tem cartão de crédito, paga prazo, você tem dívida. Se você tem financiamento de carro, apartamento, você tem dívida. Se você fez um consórcio, é uma dívida. Mas não pagar a dívida é que é sinônimo de inadimplência, nome sujo e muito problema. Sim, sim. É assim, tem coisas que são dívidas e tem coisas que são investimentos, tá? Você falou do consórcio, que é o meu ramo, né, que eu trabalho. O consórcio, enquanto você não contempla, ele é uma poupança que você tá fazendo. Depois que você contempla, você utilizou o dinheiro e isso se torna uma dívida. Você falou certinho. Então tem isso. Só que assim, a gente sabe que o paranaense, ele é muito empreendedor também. É verdade. Então ele tá muito endividado. Nós temos aí, do ano passado, algumas notícias não tão boas. Inclusive aqui em Londrina, dados da CIO, né, que nós coletamos, que realmente aumentou o nível de inadimplência e de pessoas incluídas ou CPFs no Serasa, né, SPC Serasa. Então assim, como nós somos empreendedores, como nós somos batalhadores, a gente é bem confiante, então a gente acaba... Ah, Deus dá um jeito, né, a gente vai... Deus providencia. Deus providencia. Não é bem assim. A gente tem mesmo que se comprou, tem que pagar, até mesmo pra movimentar a economia, até mesmo pra diminuir mesmo as taxas de juros, porque os juros aumentam por causa dos riscos que as empresas têm de não receber. Então, pra melhorar a economia, tem duas formas, de muito investimento, muito mais empreendedores começando no mercado de trabalho e também de diminuir inadimplência, né, quanto menos inadimplência, menos juros, né. A gente teve, né, o dado do ano passado de um aumento de inadimplentes incluídos aí na lista negra, né, o nome sujo, de 5 pontos alguma coisa, né, Meire? E no final do ano, as pessoas às vezes se empolgam, ai, quero trocar de carro, quero comprar presente de Natal pra todo mundo, e aí começa o ano não conseguindo honrar com essa dívida. E agora, a gente consegue projetar um investimento, né, o pagamento dessas dívidas para limpar o nome ainda dentro de 2024? Sim, sim, é possível. É claro que tem pessoas que fazem dívidas exorbitantes e que ficam impagáveis no decurso do tempo, mas eu costumo dizer, se o banco, o cartão, ou o que quer que tenha te dado o crédito, te deu esse crédito, é porque você consegue pagar. Ninguém dá crédito para quem não consiga honrar depois. É feito toda uma análise, uma análise de risco, até mesmo porque as grandes instituições, elas têm seguros, né, Então, esses seguros também fazem análises, né, para ver essa condição, essa credibilidade do cliente, né. Então, se você tem uma dívida, calma, não se desespera, porque você vai conseguir pagar, tá. Às vezes pode demorar um pouco mais, às vezes um pouco menos, tudo depende da tua disciplina e da força de vontade que você vai ter, e objetivo e foco. O que você faria primeiro, assim, se você, né, estivesse nessa situação, priorizar credores é uma estratégia? É, eu sempre penso assim, tá, primeiro as pessoas, você precisa primeiro pagar as pessoas que confiaram em você, é um amigo que te emprestou um dinheiro, né, é um parente, uma pessoa de dentro da tua casa, que muitas vezes, na hora que você mais precisou, abriu as portas para você, são pessoas que você vai conviver durante muito tempo, então não adianta você fazer uma inimizade por dinheiro, que é muito ruim, né, né, então eu acho que priorizar sim, priorizar as pessoas sempre. E depois os bancos, que óbvio, eles têm, como eu disse, o seguro, que é uma, são instituições que se calçam também, né, para te dar o crédito, então eu acho que nesse sentido prioriza sim, prioriza as pessoas. Só que assim, tem tido algumas situações, tem que ver caso a caso, mas assim, de modo geral, tem essas possibilidades de ir lá e negociar agora, de retirar os juros, né, tem pessoas que devem impostos, o imposto, gente, o Estado, ele é muito cruel com as pessoas que devem impostos. Então, se você tem lá, tanta gente que tem lá R$70,00 de MEI, não paga, aí quando vai ver, a dívida está exorbitante, os juros são exorbitantes, né, então assim, procura não dever impostos, não dever, primeiro o governo, vamos dizer assim, depois as pessoas que estão perto de você e depois é os bancos e instituições. No caso do cartão de crédito, né, porque se você entra ali no rotativo, tem aqueles juros lá que a gente nem entende, só tem um monte de zero para frente, mas é possível renegociar para tentar frear pelo menos aquele cálculo de juros em cima de juros e pagar uma parcela fixa por mês? Sim, só que não se iluda com aquilo que nós falamos a semana passada, às vezes eles pegam, tem dívidas que estão até a vencer, então tenta fazer uma divisão do que você já deve efetivamente e do que vai vencer, porque o que vai vencer, se você jogar para agora, você vai enfiar naqueles juros de agora, então o que está vencido, você renegocia, o que não está por vencer, fala, não, isso aí eu não quero, conversa com o gerente, vê se tem essa possibilidade. Uma coisa que você falou assim, a renegociar e tal, tem algumas situações que você tem lá linhas de crédito pessoal, que talvez elas sejam mais baixos, os juros sejam mais baixos, você vai lá, pega um empréstimo, quita o que está atrasado e continua pagando o que está por vir, né, o que está ali parceladinho no cartão, né, e paga com o crédito pessoal, porque os juros de cartão de crédito, gente, eu não sei muito bem, mas eu acho que chega a dar 100% em poucos meses, fica impagável, porque, como você falou, tem um monte de zerinhos, esses zeros que vêm depois são juros capitalizados, então é assim, hoje você deve 100 reais, o mês que vem 110, só que os seus juros não são em cima dos 100 reais, são em cima dos 110 de novo, aí é 120, 130 e vai subindo, então é impagável se você deixar. Então, quer dizer, às vezes vale a pena eu fazer o empréstimo, pagar um juro menor para o empréstimo e quitar a minha dívida vencida do cartão, né? Sim, sim. E você acredita que a gente deva comprometer nos nossos custos fixos ali, para você colocar o seu nome limpo, um percentual também por mês? É possível isso? Fazer esse cálculo também? Vou comprometer 10% da minha renda, não sei. É, é que nem a gente falou, organização é essencial para você ter realmente clareza do que está acontecendo na sua vida. Porque eu sempre, eu gosto muito de papel, eu ainda sou da época do papel. Ah, eu também. Então, eu anoto no papel o que eu tenho para receber, o que eu tenho para pagar, né? Então, o fato de você visualizar, isso é muito educativo, isso é muito sensitivo, porque, ou quem gosta de planilha e tudo mais, mas como você disse, na verdade, a gente tem que se organizar para não ter que pôr esse percentual para pagar dívidas vencidas, né? Mas se você está nessa situação, então põe no papel, olha, o que eu devo e tal, olha, eu acho que eu posso destinar X% para você, antes de negociar, saber quanto que você vai poder dispor. Se você chega lá, a pessoa tem uma proposta para você, o gerente do banco, ou mesmo a pessoa que você deve, que é seu amigo, que te ajudou quando você mais precisou, né? Chega e fala, olha, eu vou dar um, como diz o outro, um cala a boca, né? Ó, amigo, eu não posso, eu te devo mil reais, eu não posso te dar os mil reais, mas eu vou te dar cem reais esse mês, vou te dar cem reais o mês que vem, né? E depois a gente combina os jurinhos, né? Então, assim, tudo isso é, prova o teu caráter, prova a tua consideração. E facilita a sua vida, né? Porque como trava a vida da pessoa quando ela está com essa restrição. E, gente, ficar de olho em mutirões, né, Meire? O governo vive fazendo o mutirão de renegociação, o próprio PROCON de Londrina, ele intermedia isso, e isso aí também pode acarretar um descontão ali nos juros. É, aproveitar, aproveitar tudo que tiver de oportunidade de tirar juros, gente, porque senão você acaba trabalhando para o banco. Se você começar a pensar que você já trabalha quase cinco meses do ano pagando impostos, se você for pagar mais juros para banco, você vai trabalhar o ano inteiro só para os outros. E não é justo, você trabalha para você, você não é escravo que trabalha só a troco de comer, né? Você tem que se, desculpa, se colocar em primeiro lugar, se priorizar. E para isso você tem que organizar suas finanças. Maravilha, Meire, muito obrigada mais uma vez aí pela sua presença, né? Obrigada a eu. A gente fala de uma forma simples, justamente para você aí de casa enxergar uma luz no fim do túnel. Até a semana que vem. Até a semana que vem. Eu quero mandar só um beijinho, pô, vai de programa da Xuxa, tudo loira aqui, né? Quero mandar um beijinho para a Laide, que fez aquele camarão que vai te ensinar a fazer o camarão aqui, gente. Ela vai fazer o camarão. E aí eu vou vir aqui no dia do camarão para comer, vou ficar esperando. A Laide vai fazer aniversário amanhã. Um beijo, amiga. Deus te abençoe, tá? Que você seja muito feliz, porque você é maravilhosa. Te amo. Um beijo, Laide. Deus abençoe você. Um beijo, Meire. Até a semana que vem.